Lacerda, pelo viés político, hoje uma das funções mais difíceis em Brasília, imagino que seja do Ministro da Saúde. Ele tem que lidar com uma explosão de casos da epidemia no Brasil, é escassez de recursos e tem que se equilibrar ali para não melindrar o Presidente da República. É praticamente um equilibrista. Isso. Qual é a questão principal e a minha contribuição aqui como economista nessa questão toda? Primeiro, é falso que o Estado não disponha de recursos. Não é o Estado brasileiro, é todo o Estado nacional. Porque o Estado detém o monopólio de emissão de dívida e de emissão monetária. Você tem um orçamento, todos os países têm um orçamento. Agora, numa situação de emergência, uma crise, situação de economia de guerra, o que os países fazem? Emitem dinheiro ou emitem dívida? A maioria emite dívida porque isso tem uma vantagem em relação à emissão monetária. Então, o que precisa ser feito urgentemente é gasto público, ampliar o gasto público, para, primeiro, garantir recursos para a saúde. Esquece lei de responsabilidade fiscal, esquece emenda constitucional do teto. Porque a situação de calamidade, inclusive, essas leis não precisam mudar nada no aparato jurídico ilegal. Essas amarras que a gente tem podem ser utilizadas numa situação de emergência como a gente vive. Então, o que é que precisa garantir? Garantir que esses recursos cheguem aos hospitais, aos médicos, aos profissionais da saúde. Ponto um. Ponto dois. É preciso garantir que o cidadão que se afasta do trabalho por questão de isolamento social, que é uma política internacionalmente utilizada, ele receba uma ajuda do Estado enquanto ele precisar ficar afastado. Aliás, se a gente pegar a fala do diretor da OMS na íntegra, ele fala que ele vem de uma origem pobre, ele fala que o trabalhador humilde, o informal é o que o mais sofre, mas ele falou uma coisa muito importante. Ele falou isso que eu acabei de dizer, ou seja, que o Estado, enquanto ele estiver fora da sua atividade, tem que prover esses recursos. Isso é fácil no Brasil? Não é fácil, porque nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros, provavelmente, ou até mais, que são aquelas pessoas que estão no mercado informal, que precisam de uma ajuda do governo, mas isso tem que ser para ontem, é muito importante que isso ocorra. para garantir que a gente tenha e saia dessa falsa dicotomia entre saúde e economia. Ela não existe, ela precisa ser complementar.